Várias lideranças comunitárias das zonas urbana e rural de Terezina acompanharam o lançamento do orçamento popular referente aos anos de 2015 e de 2016. O orçamento popular de Terezina foi implantado em 1997, com o propósito de fortalecer a participação da comunidade na gestão do município. Se tem um orçamento popular, nós notamos um avanço. Apesar de nós termos várias obras atrasadas de orçamentos passados, mas eu acredito que o prefeito, até janeiro, fevereiro, ele conclua todas essas obras licitadas. A gente confia no prefeito e sabe que até ano que vem, por maior que seja a dificuldade, o prefeito vai botar em dia as obras do orçamento popular. A Sendur Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Habitação também realizou o cadastramento das entidades comunitárias. Para os representantes das associações, um avanço. A gente define como uma coisa muito boa, porque as associações participam, são chamadas a participar desse processo do orçamento popular. Lá no Renascença 3, nós inclusive já aprovamos obras no ano passado e está sendo executada essa semana. E agora a prefeitura chamou novamente para participar desse processo do orçamento popular, para conversar com as comunidades. A partir desta quinta-feira, começam as assembleias por zonas, que vão até o dia 22 de novembro. 50 propostas serão apresentadas. Todas as entidades cadastradas no orçamento popular podem apresentar propostas para o local. No total, serão 50 projetos para cada zona urbana e 20 para a zona rural. Para o novo orçamento popular, a Prefeitura de Teresina disponibilizou 21 milhões de reais. Os recursos serão destinados para as obras que serão apresentadas pela população. As principais obras serão voltadas para a pavimentação dos bairros. É uma tradição da cidade de Teresina. Ao longo da sua existência, o orçamento popular já investiu a preço de hoje mais de 300 milhões de reais. Todas essas obras foram realizadas com a determinação e a participação das comunidades. Também é importante dizer que, ao longo do tempo, várias dificuldades apareceram, mas essa execução orçamentária é própria do setor público e todas as restrições que nós temos. As restrições que são jurídicas, as restrições que são financeiras, mas, enfim, que merecem ser enfrentadas para que esse princípio tão importante, que é a participação comunitária, possa continuar a ser prevalecente na cidade de Teresina. Então, vamos lá.